Fala pessoal, boa noite aí pra vocês. Pessoal, vocês estão vendo isso aqui, né? O nome disso aqui é transistor bonitinho, mas ordinário. Não vale nada, tá? Ou seja, você investe uma grana pra comprar produtos e dentre os produtos você ainda tem que fazer um controle de qualidade severo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo testando esses caras aqui pra vocês verem como a gente faz os testes dos transistores de saída, pra que vocês tenham ideia do trabalho que dá fazer placas de qualidade, tá? Não é só chegar e comprar vários componentes aí na praça e sair colocando na placa, né? A gente tem que ter o cuidado de testar todos os transistores, tá? Inclusive até eu tive problema também com resistor, por incrível que pareça. Tive que comprar uns resistores aí no mercado e esse aqui é um resistor de qualidade, tá gente? Esse aqui eu vou fazer um teste também pra vocês verem. É um resistor de primeira linha, tá? É um resistor de zero, R33. Eu tive que comprar fora pra poder abastecer aqui o mercado, tá? Porque os que eu tava comprando não aguentava a corrente dos transistores. E aí queimava transistor, queimava esses resistores, tá? Então esse é o trabalho que a gente tem de separar pra não mandar coisa ruim pra vocês, tá gente? Então, vocês podem ter certeza aqui todos os amplificadores que eu faço, eu testo exaustivamente faço teste de carga, sobrecarga pra que vocês realmente tenham um produto de qualidade nas mãos. Não só porque tem boa distorção harmônica, mas também porque tem um controle de qualidade severo. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Vocês viram, eu tô aqui a esse horário. Ainda tô na labuta. Pra vocês terem ideia aqui, ó. Só esse, só aqui são capacitores da Epicos, tá? Que a gente compra. Ou da... Ou de outros fabricantes de renome, tá? Esse aqui mesmo é da Capsule. Acho que caiu aqui. É da Capsule, tá? São capacitores de primeira linha. Tá vendo? Que a gente utiliza aqui. Parte de... LEDs, tá? Falta de outros. A parte de circuitos integrados. Todos os circuitos integrados que a gente utiliza aqui pra manutenção de no-breaks e fabricação de amplificadores. Só aqui é circuito operacional de primeira qualidade, tá? Foi comprado fora. Certo? Temos aqui muitos outros componentes. já temos os componentes que a gente utiliza para fazer a fonte digital, tá? Deixa eu pegar aqui. São componentes. Só pra vocês terem ideia da quantidade de peças que a gente utiliza. que é parte de puxo-bottom. Circuito integrado de SMDs. Tá vendo aí, gente? É muita coisa que a gente tem que olhar e fazer. Esse aqui são os chips que chegaram para a montada do Baby que já está chegando. Aqui são transistores TO3. Pra vocês terem uma ideia a gente chega e separa por lote verifica faz uma amostragem dos componentes. Tudo isso aqui pra que vocês tenham realmente qualidade vou lhe mostrar aqui a quantidade boa de transistores de diodos. Tá vendo? Não chega. Temos também aqui a parte de transistores selecionados, tá? Esses são que eu utilizo pra fabricação. Esse já passou no controle de qualidade. Já fiz alguns testes com eles. A gente não testa tudo a gente faz amostragem, tá? Esses aqui são transistores importados que eu trouxe. Estão aqui já guardados. vários transistores todos de boa qualidade. Você vê eu tenho o trabalho de marcar beta nos transistores, tá? Pra saber a origem dele. Vocês já viram essa gaveta. A parte aqui de componentes eletrônicos só pra vocês terem ideia. Esses são diodos de 10 amperes. Esses aqui são comprados na Mauser, tá? Esse é um MJ 4315 e o 4215. Tem um lote grande de componentes. Só pra vocês terem ideia aqui, ó. Eu compro o componente na quantidade e não é pouca coisa não, gente. Vou pegar aqui pra vocês derem uma olhada. Aqui a gente mata a cobra e mostra pra, ó. A quantidade de capacitores da Epicus. Tá vendo? Só pra vocês terem ideia. Isso aqui, gente. Não é pra venda não. É pra uso. A gente compra os lotes dos transistores. Tá vendo, ó? A gente compra mil transistores de vez. Esse aqui é o 2N5401 com uma tonelada de resistores 5 watts e os capacitores de alta capacidade, tá vendo? Da Epicus. A gente tem tudo aqui, tudo novo. Então a gente tem um trabalho muito rigoroso, gente, de fazer. Dá uma olhadazinha na quantidade de gaveteiro que eu tenho aqui, tá? A parte de material que eu utilizo, certo? Fora que ainda tem o outro lado onde a gente guarda bem mais materiais, tá? Aqui onde eu tô usando pra fabricação de transformadores, né? um fio de cobre de primeira linha. São os transformadores que eu utilizo, certo? Aqui são os que a gente fabrica, já ficam guardados aqui. Tudo é toroidal, tá vendo? A gente fabrica e vai colocando aqui, armazenando. Então todo tipo a gente testa pra gente verificar a qualidade dos toroidais. E, gente, vou dizer uma coisa pra você, ó. Que é qualidade em vista. Deixa eu pegar esse toroidalzinho aqui, ó. Ó. Se você quiser com toroidal de qualidade, ó. Toróide do Brasil, tá, gente? É isso aí. Não danham nada fazendo isso com o mexam pra eles, mas são de boa qualidade. Aqui que a gente guarda pra testes, material de limpeza, certo? Acabamento, transformadores, que não é pouco. Temos aqui também a quantidade de cobre, vendo? Pra fazer bobinar transformador. tem vários. Tem transformadores parrudos lá, tá? Que é o nosso ganha-pão aqui, tá? Que é manutenção de no-breaks de alta potência. E a gente aproveita o know-how pra poder fazer a montagem de transformadores pra vocês. Então, gente, aqui a gente faz vários testes, tá vendo? Componente. Ó, pra você ter ideia, lá em cima, cheio de capacitores, tá vendo? Pra montagem. E vou mostrar uma coisa pra vocês, não é pouca peça não, tá? É peça pra caramba. Ó, pra ter ideia aqui, ó. Isso aqui é só resistores, tá? A gente compra. Então, aqui eu tenho todos os valores. Não é só isso não, tem mais ali, tá? Ó, pra isso. Resistores pra caramba. pra gente ter uma qualidade, a gente tem que investir, gente. Capacitores da época, tá vendo? Que eu uso. Tem até poucos agora. Esse daqui, que são capacitores de 6.800 por 100 volts. Não é pouca coisa não, gente. A gente tem aqui muita, muito componente eletrônico. que vale a pena porque eu, com certeza, vou dar a qualidade pra vocês. Entenderam? Essa é a nossa filosofia. Não é só chegar a ter um bom amplificador. A gente tem um trabalho muito grande. Você vê aqui, ó. Temos NE5532 que a gente comprou um lote pra um futuro amplificador que tá saindo. TL064 de boa qualidade. Tem NE 4562 também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui que eu ainda não... Eles chegaram há pouco tempo. É muita coisa, gente. É muita peça, muito componente eletrônico. Às vezes eu fico maluco aqui, por incrível que pareça. Tá aqui, ó. Aqui é um lote que chegaram. Muito componente mesmo, tá? Muito, bastante. Aqui é a parte de trimpote, tá vendo? Que a gente utiliza esses trimpotes. Isso aqui é tudo amplificador, tá, gente? Ó, quantidade que chega. Muito componente. A nossa preocupação é qualidade mesmo, gente. Não é só chegar e fazer alguns testezinhos na bancada, não, e liberou o equipamento. Tem muito mais testes que são feitos que a gente precisa entender a filosofia da montagem. Capacitores, tá vendo? Profissionais. Temos transistores aqui especializados. Eu compro esse aqui pra fazer testes, chaves, capacitores, uma série de componentes eletrônicos, tá vendo, gente? Essa aí é a nossa preocupação, tá? Oferecer qualidade pra vocês pra que vocês realmente possam ter um bom amplificador, um bom produto em casa. Não só querer me gabar, não, mas eu gosto do que eu faço e normalmente eu faço porque eu tenho o prazer de ver as pessoas se satisfazerem com os amplificadores. Então a gente tem um trabalho fantástico aqui, gente. Separar material. É muita coisa, é muita coisa. É um universo muito grande, vocês sabem do que eu tô falando. Pra vocês dão uma idade aí, ó. Ó o tamanho aí de peças que eu tô arremexendo aqui. ainda tem aqui em cima. Tá vendo? Ainda tem esse outro lado aqui que a gente guarda alguns componentes. Tem a parte de termocontrate. Uma série de materiais, ó. Ventoinhas. Tá vendo? Ventiladores correlatados. A parte de conectores. pra vocês terem aqui a parte que chegou de estoque aqui só de LED. LED quadrado, redondo, cor de abóbora, vermelho. É um leque de produtos pra gente. Pra que vocês tenham produtos de primeira linha. Então, pessoal, eu queria mostrar isso pra vocês, tá? Aqui, só pra você ter ideia, ó. São capacitores aqui. Esse aqui são de 22 mil por 63. tem 12, só aqui esperando essa gaveta. Tem mais aqui em cima. Tem esse aqui de 10 mil por 80. Tem uma série de quantidade de... Ó, pra isso, a quantidade de capacitores aqui, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Não é pouca coisa, não, viu, gente? É coisa muita, viu? É muita grana investida. muita grana mesmo. Só pra vocês terem ideia aí, ó. Qualidade que chega. Então, gente, é isso aí. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado aí pela preferência. Aqueles que já adquiriram produto PWT SHE. Essa é a minha bancada, tá? Vocês já conhecem. Tô fazendo alguns testes nessas placas que eu tava montando. Já estão com transistores. aqui já é tudo pra sair pra entrega. Aqui é pra fazer a montagem da versão. Esse é o que eu uso pra teste. Esse aqui é um setup que eu tenho de teste de transformadores de carga pra meter carga no bicho. São as duas fontes que eu uso. Essa daqui eu tô modificando. Tô trocando os trafos pra chegar a 60 volts. Vou aproveitar o gabinete, tá? Aqui é nossa carga. É uma carga resistiva até de 6.000 watts de potência. certo? Esse aqui é um carregador automático de baterias. Eu tô carregando bateria aqui, tá? Ele chama de ressuscitador, tá? Aqui é onde a gente faz a bobinação dos... Tá vendo? Aqui já tá bobinado, tá vendo? Vai montar. Vou mostrar pra vocês amanhã como ficou o transformador. E aí vai, pessoal. Tem aqui a parte dos cobres, a parte de bobinação, a nossa luz lâmpada teste aqui, tá? Lâmpada série. Nosso Variaque 3KVA. Um osciloscópio de 60 MHz, tá? Que quase eu não uso esse. Tem outras fontes aqui, outros equipamentos de bancada, tá? Que eu utilizo. Brevemente aí a gente vai estar com um bom medidor de distorção, tá? Digital. As cargas, os materiais, a documentação que eu uso. E aqui é o que a gente utiliza no dia a dia, tá? Pra montar o amplificador. Todo esse material que já foi feito, triagem. Só pra você ter ideia aqui, ó. A quantidade que chegar, que chegou de... Tá vendo? Aí depois que chega aqui a gente vai furar dissipador, vai testar um a um. Tá vendo? Então chega, chega a quantidade. Então, gente. Aqui não é brincadeira não. Aqui tem muito componente, tá? Tem muita... muita grana investida mesmo. Eu não faço a coisa pra brincar não, tá? Eu levo a sério do que eu faço. Tenho muita responsabilidade e muita confiabilidade nos projetos que eu desenvolvo aqui, tá? E brevemente a gente vai ter várias surpresas aí, tá? Ah, a placa do MK4. Vendo aí, pessoal? Vocês fazendo um tour aqui no laboratório. A peça que chegou aqui que a gente vai desembarcar pra poder testar e guardar. vendo aí, pessoal? Muita coisa, né? Pra você ter ideia aqui, os transistores são montados, são identificados por cor pra não haver confusão. Todos os betas são testados, todos. A gente procura trabalhar com muita clareza. Essa fonte aqui mesmo tá pra ser mandada aqui amanhã. Tá em teste aqui. Ficou em teste hoje o dia inteiro. Verifiquei todos os tipos de defeito possível imaginário que vem a acontecer. Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima, tá? Eu espero que vocês entendam aí o porquê de tanto trabalho pra gente ter um grande satisfação de vocês, tá, gente? É isso aí. Forte abraço e aguardo aí o pedido de vocês, tá, gente? Tchau, gente.